Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Distant Worlds 2, mais uma série começando aqui no canal. O jogo foi lançado recentemente, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem se interessar, o link pro Steam do jogo. E galera, vamos começar uma nova saga aqui. Dessa vez, galera, eu... enfim, nós já aprendemos muita coisa, né? Do último episódio pra cá. Cara, eu não gosto muito de espiral, eu prefiro ela elíptica, tá? Espiral é meio... espiral demais, eu prefiro ela elíptica. O número de estrelas a gente vai diminuir aqui um pouquinho e eu vou colocar um pouquinho mais denso também, que eu prefiro que elas sejam um pouquinho mais compactas e a gente consiga expandir um pouquinho melhor, tá bom? Tranquilo. Eu deixei a música do jogo rolando aqui nesse primeiro episódio, provavelmente no próximo episódio a gente vai tirar, tá bom? Período pré-warp, sem tecnologia, né? Tecnologia ali também pré-warp, você não consegue viajar na velocidade da luz ainda. Agressão da galáxia, vou deixar em handless. Vamos deixar em normal, né? Normal, normal. Tá bom. Normal, normal, acho que tá ótimo. Browser Speed também nós vamos colocar normal. Visibilidade... Cara, a gente pode jogar sim. Da última vez que a gente jogou, nós podemos ver todos os projetos, né? E o Random Path também seria interessante, daria uma... Daria uma diferenciada aqui na nossa jogatina. Eu vou deixar Random Research Paths aqui também. Pode ser muito bom, pode ser muito ruim. I don't know. Vamos lá, né, galera? E permitir troca de tecnologia entre a AI, entre você e outras raças também eu vou deixar. Beleza. Piratas, galera, eu vou deixar Phil, né? Não vou deixar normal. Acho os piratas muito agressivos agora no Distant Worlds, tá? Pelo menos as vezes que eu joguei lá no beta, eles estavam agressivos demais. O Strength dos piratas eu vou deixar normal. O Strength tá bom, ok. Isso vai fazer com que a gente tenha que lidar com naves militares mais cedo. E isso tá ok pra mim, tá bom? A proximidade dos piratas pode deixar média. Pode deixar distante. Distante... É, média, vai. Respalda os piratas, eu quero que eles morram. Uma vez que eles sejam destruídos, eu quero que eles fiquem destruídos e tudo mais. É assim, geralmente, no Distant Worlds mesmo. Space Creatures. Isso aqui eu vou deixar Phil, tá? Eu não gosto muito de Space Creatures, eu acho meio meh. Prevalente de colônia, isso aqui tudo normal, 100%. 200 milhões, que é Colonization Range. Tá bom, 200 milhões eu acho que tá ok, né? Mais distante que isso, não rola. E aqui, galera, agora é hora de nós escolhermos as nossas raças, né? Eu já falei pra vocês, a raça que eu mais gosto são os Aquidarians, tá? O bônus de pesquisa deles, o Research, eu acho insano, né? Existem algumas outras raças aqui que são interessantes também. Por exemplo, essa raça aqui acaba sendo uma raça bem interessante, porque ela tem alguns bônus de pesquisa bem específicos, mas tem alguns bônus de pesquisa e só... Ah, não, galera, não é ela, não. Peraí, 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 deixa eu achar. Na verdade, eu tava querendo mostrar os humanos aqui, ó. Eles têm algum bônus de pesquisa em todas as pesquisas, que eu acho bem insano, tá? Você ter bônus em todas as pesquisas é muita coisa. Pelo menos pra mim, nesse jogo, é insano, assim. Ah, e ele tem alguns bônus também de guerra, tá vendo? Então, as raças dos humanos são bem fortes. Eu gosto muito dos Aquidarians, muito mesmo. É muito difícil pra mim jogar de Stuntwood, não jogar com o Aquidarian. Ah, nós temos os Boscaras, em contrapartida, né, do outro lado. Nós temos os Boscaras que adoram guerrear, tá bom? E nós temos os Mortallen também que adoram guerrear, certo? Ah, dessa vez, galera, eu vou tentar fazer uma jogatina bem diferente. Vou tentar fazer uma jogatina um pouco mais agressiva pra não jogar de Mortallen, tá bom? Ah, por quê? Simplesmente porque sim. Ah, o nome do Império vai ser o... O Aquidians. O Aquidians. Pronto, ok. Ah, e a nossa bandeirinha, né, galera? Vamos escolher uma bandeirinha aqui um pouco mais guerreira, assim, eu diria. Então, vê... Eu gosto dessa. Eu gosto dessa aqui. Pronto. Essa aqui é a nossa bandeira. Ah, Military Detectorship é interessante. Eu não gosto do fato da gente perder... Ah, da gente perder aqui Population Growth. Deixa eu dar uma olhada aqui, um segundo. Ok, galera. A gente vai ter que lidar com isso aqui, tá? Ah, nossa raça, ela gosta muito de Militar e Dictatorship. Ela gosta de Feudalismo também. Feudalismo é muito ruim. Insanamente ruim. Isso aqui, pelo menos, eu tenho alguns bônus aqui de pesquisa, de tropa, de armas e tudo mais. Que tá decente. Ah, eu não gosto desse fato aqui de Colonial Happiness ser menos 15%. E de Colonial Corruption também ser menos 15%, tá vendo? Isso aqui vai ser bem ruim. E Turismo Income também, que é uma das principais fontes de income no início do jogo. Tá de menos 30%. Mas, whatever, né? É o role que a gente tentou jogar aqui, que a gente vai tentar jogar. Então, tá ótimo. Home System, a gente pode deixar a Gribble, tá? Home System é o lugar, o sistema... O sistema onde você nasce, o sistema que você começa, tá? Eu vou colocar ele agradável, né? Um pouco melhor ali pra galera se viver. Expansão. Isso aqui, galera. Small Colony... Não. Eu vou... Vou colocar Young. Single Small Colony and a Ship or Base. É, exatamente. Não, tá certo. Starting, tá certo. Por algum motivo, eu pensei que aqui tinha modificado. Então, é isso mesmo. Starting. O nível de expansão inicial é simplesmente a nossa casa e algumas navezinhas e só isso, né? Tecnologia pre-warp e localização pode ser aleatória. Eu gosto muito de estar no Alter Core, tá, galera? Na verdade, em Far Regions, eu prefiro, tá? Eu prefiro estar na borda da galáxia do que exatamente no centro. Simplesmente de preferência. Você pode jogar da maneira que você quiser. E nós vamos jogar aqui com um pouco menos de impérios, tá? Vamos jogar com seis impérios e tá ótimo. Gera automaticamente os impérios aí. Bom, isso aqui... Deixa eu lembrar. Condições de vitória... Tá bom. Deixa tudo ligado aí. Vitória Trashle do 80%. Start Date off, tranquilo. Time Limit também off. Beleza, ok. Basicamente é isso que a gente quer, né? Eu acho que agora a gente pode jogar dessa forma. O jogo... Quando eu joguei no beta, ele tava travando um pouquinho quando você ligava os eventos específicos de cada raça. Agora você pode ter os eventos específicos de cada raça, galera. Galera, só pra lembrar vocês aqui, tá? Bom, let's get started. A gente pode dar desmiso aqui. Desmiso aqui. Não precisa dessas coisas. Thank you very much. Estamos pausados. Deixa eu... Why? Ok. Que raios de motivo? Estranho. Ok. Pronto, né? Pronto. Agora sim. Agora sim. Eu tava tentando andar no WASD aqui e o jogo simplesmente não tava indo, galera. Agora foi. A gente tem um lugar aqui que tem uma galera aqui. É isso? Os Securans estão aqui. Interessantíssimo, galera. Interessantíssimo. Agora não tá abrindo mais a tela aqui. Abre aqui agora. Interessante. Growth rate, etc. Tranquilo. Galera, é o seguinte, tá? Então, esse aqui é o nosso planeta natal. Tá vendo? 71% aqui de Necrostone e 81% de Ossalia. Nossos recursos aqui são bem sanos, tá? Deixa eu achar nossa nave. Tá? Um segundo, galera. Eu tenho que configurar uma coisa aqui nas opções. Porque quando eu tô arrastando com o botão direito, botão esquerdo do mouse, ele tá carregando a tela pra mim. E eu gostaria que ele selecionasse. Tá bom. A gente vai dar um jeito assim, vai. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a nossa Space Dock. Não, não é isso que eu quero. Ops. Quero você. Você é a nossa Traveler. Perfeito, ok? Deixa eu ver o que tá mais próximo aqui da gente. Nós temos esse planeta aqui. Nós temos esse planeta aqui. Nós temos esse lugar, esse gigante de gás ali pra explorar. Vamos explorar. Vamos tentar, pelo menos, né? Definitivamente. Por quê? Beleza, galera. Aqui tá as configurações. Olha só. Vou clicar aqui. Vou vir aqui em Policy Settings. Então, tem um monte de configurações aqui, né? Que, por algum motivo, retornou. Eu não consegui salvar as minhas configurações aqui. Tudo bem, né? Primeira coisa. ProSet Configuration. Deixa eu ir no Default. A gente vai customizar algumas coisas agora. Colonização. Pode sugerir. Não tem problema nenhum. Mas eu não quero colonizar automático. Isso tá ok. Colonial Population Policy. Isso aqui eu quero manual, porque eu quero dizer quem vai migrar pra onde, tá? Basicamente isso. Colonial Facilities. Pode sugerir. Não tem problema nenhum. Colonial Taxi Rating. Definitivamente eu quero controlar. Stock Levels. Pode ser automático. Isso eu não me importo. E Funding Levels. Isso aqui eu quero. How much money can be spent in each area of economy? Isso aqui eu quero que seja manual também. Eu quero colocar o Funding Levels. Tip Constructions. Pode sugerir isso. Não tem problema nenhum. Tranquilo. Pesquisa. Definitivamente manual. Definitivamente manual. Pelo amor de Deus. Não vai pesquisar automático. Cache Research. Também manual. Chip Based Design. Manual. Character Locations. Pode ser automático. Isso eu não me importo. E Missões Inteligentes. Pode ser automático também. Que eu tenho uma certa preguiça de mexer com isso. Ok. Gifts, etc. Você pode sugerir. To Recruitment. Eu quero manual. Fleet Formation. Manual. Definitivamente manual. Postura. Manual. Fleet Ship Management. Faz o que? Vou falar manualmente. Fleet Build. New Chips Accord. New Amounts. Específico. Template. Tá bom. Isso aqui tá ok. Fleet Management. Eu vou fazer uma frota lá de 10 naves. Por exemplo, as 10 naves vão começar a ser construídas automaticamente. Acho que isso aqui tá ok, na real. Fica um microgerenciamento melhor. Menor. Exploração. Mas tanto faz, na real. Porque eu não vou deixar automático isso. Isso aqui você pode falar. Suitability. Minus Suitability tem que ser de 30%, né? 30% pelo menos, né? 30% menos já tem muita penalidade. Isso aqui tem que ser pelo menos 30%. Não faz nem sentido. Colonial Tax Rating. Provavelmente aqui a maior parte vai ser manual. Stock tá ok. Colonial Population Policy tá ok. Funding Level. Não. Eu simplesmente repeti as coisas lá em cima, né? Tranquilo. Construções. Isso aqui também vai ser interessante, né? Construção Action também pode sugerir isso, tá? Tem sem problemas. Construção, etc. Priorizar essas coisas. Então, uma coisa aqui é automática. Novas chips são automatizadas. Tá, galera. Pronto. Eu coloquei tudo que eu queria automático. Tudo que eu queria gerenciar eu coloquei gerenciável. E a gente tá pronto pra isso. E aqui eu acabei de descobrir, né? Pelo menos eu acho que eu acabei de descobrir porque eu não estou conseguindo mandar manualmente que isso aqui seja explorado. A resposta é simples, na verdade, galera. Basicamente é porque isso aqui tá automático, tá vendo? Eu odeio esses negócios automáticos. Tá bom? Tá bom? Ok. Aqui. Agora eu vou ser. Eu vou vir pra cá. Galera, sei lá. Sinceramente não entendo. Agora tá aparecendo, tá vendo? Agora tá aparecendo. Mas antes não tava. Eu quero que você faça a serve ali, por favor. Pronto. Ok. Nós temos uma nave de construção aqui, provavelmente, certo? Isso aqui é uma nave de construção. Ela ainda está... Ah, porque eu tava construindo. Oh, God. Tava construindo, galera. Por isso que a gente não tava conseguindo mexer. Beleza. Ok. Tranquilo. E aqui nós temos também um Space Dock. Uma coisa que eu quero lembrar vocês aqui. Nós temos vários designs aqui prontos para serem feitos, né? Eventualmente eu vou modificar esses designs. Por enquanto a gente vai usando os que tem prontos aqui. Tá bom, galera? E a primeira coisa que nós queremos fazer aqui é um Space Port, certo? O que eu tenho aqui? Eu tenho exatamente um Space Dock sendo feito. Seria interessantíssimo aqui que a gente construísse. Vamos colocar aqui. Construir. Eu quero construir um Small Space Port, por favor. Salve o engano o Space Port. Vou até editar ele aqui. Quero olhar. Salve o engano ele tem um compartimento de pesquisa, certo? É, sim. Ele tem um Research Lab aqui. Então isso tá ótimo pra gente. Isso aqui vai determinar a nossa pesquisa. Outra coisa, nós vamos aqui nas pesquisas. E com certeza a primeira coisa que nós vamos pesquisar vão ser a... Cadê? Space Reactors? Não. Vai ser nossos motores, né? Cadê? Hyperdrive tava por aqui antigamente. Targeting, Scanning Stealth, Exploração. Isso aqui talvez? Não. Cadê? Isso aqui são os reatores. Não é exatamente o que eu quero, tá bem? Caraca, cadê? Aqui, galera. Hyperspace Stack, certo? Então nós temos o Early Warp Field aqui, certo? Então é isso aqui que a gente quer construir. Eu consigo pagar uma grana aqui, ó. Pra gente construir ele mais rápido. A gente acelera aqui a produção dele, né? Vamos fazer esse negócio aí, porque isso aí vai modificar completamente nossa jogatina, certo? Certo. Eu quero dar uma olhada aqui. Quanto de taxa tá o nosso lugar? Deixa eu até olhar aqui. Cadê? Política. Não, salvo engano, são colônias. Cadê? Aqui, colônias. Quero ver aqui. Quanto de taxa tá isso aqui? Tá em 0%, né? Tranquilo. Ah, tudo bem ficar em 0% pra mim, né? A gente vai dar uma segurada aqui por enquanto. Tá ótimo. Ok. Vamos despausar. Vamos aumentar a velocidade, inclusive. Deixa em vezes 4, hein? Salvo engano, você tá sendo construído ainda. Nosso Space Dock tá sendo construído. Isso aqui tem uma Light Transport aqui que o setor privado tá fazendo. Ah, galera. Acabei não explicando pra vocês. Pra quem é novo nesse jogo, pra quem nunca viu Distant Worlds aqui no canal. Primeira coisa que eu digo pra você é o seguinte. Cara, tem algumas séries muito legais aqui de... Meu Deus, olha a velocidade dessa nave. Meu Deus, ela nunca vai chegar lá. Pra quem não conhece Distant Worlds, tá, galera? Distant Worlds é um jogo sci-fi, como vocês estão vendo. Onde você começa com um micro planeta, né? E sem tecnologia nenhuma, basicamente. Deixa eu ver o conto da história de Distant Worlds pra vocês. E a partir daí, galera, você começa a explorar, a coletar recursos. Existem diversos recursos dentro do jogo, certo? Tá aqui, ó. Cadê os recursos? Acho que aqui. Isso aqui são os vários e vários recursos que tem dentro do jogo, né? Não são só esses. Isso aqui são recursos que nós temos acesso nesse momento. Que a gente tem alguma coisa estocada no nosso planeta, certo? Só que vários desses recursos, por exemplo, a gente não tem acesso pra extrair no momento. No momento, a gente só tem Ossalia e Necroz Stones pra conseguir extrair. Se a gente ordenar aqui, ó. Aliás, perdão. Se a gente olhar aqui, ó. Zero de zero fontes, tá vendo? Zero de zero fontes. Aqui eu tenho zero de uma fontes, a Mericriston. Deve ter alguma fonte de Mericriston por aí que eu não estou pegando. E assim vai, certo, galera? Olha aqui, ó. Ossalia, por exemplo, eu tenho uma de uma fonte, né? Estou extraindo do lugar que eu estou vendo. Necroz Stone também. Eu tenho uma de duas fontes. Deve ter algum lugar aí que eu tenha visto aí que tenha Necroz Stone. Não estou sabendo. Beleza. E o que que acontece, galera? Então, você começa aqui num planetinha, certo? Aí você começa a explorar, a construir estações de mineração pra pegar minério nesses lugares. A gás, esses gigantes gasosos aqui, ó. Eles costumam ter algum tipo de gás. Gás geralmente é combustível. Existem alguns outros gás que fazem outras coisas, mas no geral você está muito atrás de Caslon e de hidrogênio, que são combustíveis pra você. Então, você tem essa parte também do jogo de exploração, de coleta de recursos. Ele é um 4X, né? Vocês vão ver isso claramente. Apesar do tempo estar correndo aqui meio que contínuo, ele acaba sendo um 4X, certo? Então, você começa a explorar. Você começa a pegar hiperdrives melhores, coisas desse tipo. E a sua proporção de escala, sua escala vai crescendo muito, tá, galera? Você começa a explorar cada vez mais. Você consegue pegar mais recursos cada vez mais longe e tudo mais. Então, você começa esse planetinho, né? Aí, daqui a pouco eu estou dominando a minha galáxia aqui, o lugar que eu comecei aqui, né? Tudo bem? Nossa, aqui tem vários planetas. Gostei disso aqui. E depois, galera, dependendo, você começa a visitar outras estrelas. E olha a quantidade de estrelas que tem no mundo, certo? E cada estrela dessa, ela tem capacidade... O que eu estou vendo aqui? O que eu sei desse cara? Não faz muito sentido. Aqui são securas. Ok, whatever. Então, galera, cada planeta, né? Cada estrela dessas aqui pode ser uma galáxia igual a essa, certo? E você começa a colonizar os planetas. Você começa a expandir seu império muito, muito, né? E daqui a pouco nós vamos esbarrar com outras raças também. Aí tem toda a parte diplomática, de espionagem, toda a parte ali que você pode ou não ajudar os caras. Ou então combater os caras e tudo mais, né? E beleza. Então, eu te disse aqui sobre a exploração, corretas de recursos e essas coisas desse tipo. Só que tem outra coisa que eu acho sensacional em Distant Worlds, que é o seguinte. Distant Worlds, galera, ele é baseado em dois tipos de economia. Economia estatal e economia privada, certo? Private Economy e State Economy, certo? Vamos para a economia privada, primeiro. Economia privada, galera, nada mais é do que são as empresas. As empresas privadas, existem diversas empresas aqui dentro do jogo, né? Do seu império, existem diversas empresas. Empresas mineradoras, empresas transportadoras, diversas empresas. E essas empresas vão gerando dinheiro, certo? Elas geram dinheiro. Então, como que você ganha dinheiro? Você basicamente taxa essas empresas. Não é o único jeito, mas é o principal jeito de você ganhar dinheiro dessas empresas. Então, por exemplo, aqui em Astrofungi, então, inclusive, a gente vai mudar o nome disso aqui para Wacardia neste momento. Neste planeta aqui, se a gente vier aqui, né? Por isso que eu cliquei aqui, mostrei para vocês. Minha taxa está zero. Por que que está zero, galera? Quanto mais dinheiro sobra na mão da companhia privada, mais a galera fica feliz. Quanto mais eles ficam felizes, maior é o crescimento populacional, né? E quanto mais população você tem, mais geração. Eu descobri um monte de gás ali, hein, galera? Olha só. Caslon, Krypton e Argon. Está vendo? Vocês estão conseguindo ver, né? Tranquilo. Então, o que eu quero fazer? Eu quero construir uma estação de mineração ali. Definitivamente a gente quer fazer isso. Só que antes, eu vou trazer esse cara para cá. Eu quero que você... Vem fazer o refuel aqui, né? Eu quero que ele reabasteça aqui, certo? A gente está em 75 do Hyperdrive. Eu vou esperar, então, minha nave colonizadora fica... A nave colonizadora, não. A minha nave construtora ficar pronta. Ela já está pronta, na verdade. Eu poderia ir lá construir uma estação de mineração. Só que eu acho que eu vou esperar esse Hyperdrive ficar pronto, né? O Hyperdrive ficar pronto. Eu vou... Eu vou fazer o update dessa nave para usar um Hyperdrive um pouco melhor, para a gente viajar na velocidade da luz. Viajando na velocidade da luz, a gente consegue chegar ali muito mais rápido. Eu acho que assim vai ser melhor. Mas, enfim, galera. Então, a economia privada, ela funciona da maneira que eu disse, certo? E nós vamos taxar essa economia para conseguir ganhar dinheiro, né? Porque você pode taxar diferentemente cada um dos seus planetas. Não tem problema nenhum. Deixar o tempo passar aqui. E... E onde que... Outras formas de você ganhar dinheiro, por exemplo. Você pode ganhar dinheiro? O que é isso? Ah, não. Ele está me falando. Ah, você tinha que construir alguma coisa. Tá, eu já vou construir. Espera aí. A outra forma de ganhar dinheiro, galera, é o seguinte. Lembra que nós construímos um Space Port? Isso aqui é uma doca. Doca espacial, ela serve para algumas coisas também. Não é o que eu quero exemplificar para vocês. Então, Light Transport. Cadê o Space Port? Ah, está aqui. Ok. Ainda bem que está bem pequeno aqui, né? A gente está construindo um Small Space Port, certo? O Space Port, galera, ele é uma construção estatal. E é o único lugar onde... Não é o único lugar, mas é um dos poucos lugares onde se pode conseguir naves, certo? Então, a economia privada, ela precisa de naves. Como assim, Waka? Bom, ela vai precisar de alguma nave mineradora para vir extrair recursos desses lugares. Ela vai precisar de naves de transporte, né? Ela vai precisar de algumas outras naves aí no meio do caminho, certo? E o fato é que essas naves são construídas nas estruturas estatais. E, então, a economia privada, ela paga para essas naves também, certo? Então, ela vai pagar. Assim como se nós quisermos construir algumas naves, nós temos um local de fazer as naves. Mas nós não temos recursos. Recursos é da economia privada. Então, a gente compra o recurso da economia privada e construímos nossas naves nas nossas estações. Beleza? Acho que isso deu para entender mais ou menos como que isso vai funcionar, né? De um lado para o outro. Tem alguns outros jeitos, como turismo, enfim. Tem alguns outros jeitos de ganhar grana, né? Comércio, coisas desse tipo. A gente vai entrar nesses detalhes mais para frente, beleza? Beleza, galera. O jogo está indo, né? Deixa eu colocar na velocidade máxima aqui. Space Port construído. Maravilhoso, ok? Isso é muito bom. Estou quase com o Early Warp Field aqui, que é basicamente o que a gente está esperando agora, né? A gente precisa desse Early Warp Field aqui para que a gente consiga navegar um pouquinho melhor. Por isso que eu não estou construindo nada ainda. Estou juntando uma grana aqui. Economia privada está gastando um monte de dinheiro. Está vendo que a gente está negativo? Porque a gente não está taxando e a gente tem gastos de manutenção e tudo mais. Contudo, a gente subiu um pouquinho de grana aqui que a gente tinha. Por que subiu essa grana, né? É importante dizer para vocês. Justamente porque o setor privado está construindo as naves dele, né? Repara que surgiu um monte de nave aqui ao redor nesse momento, né? E essas naves foram construídas com o dinheiro da economia privada, que injetou esse dinheiro aí. E por isso que a gente ganhou parte desse dinheiro que eles estão construindo aí. Beleza? Nossa, agora que esse cara está voltando. Olha só. Ok? 98, 99. Perfeito. 100%. Let's go. Perfeito. Olha só, galera. Deixa eu pausar o jogo. Tranquilo. Deixa eu pegar a próxima pesquisa. Cara, tem algumas coisas que a gente precisa fazer. Eu gosto muito de pesquisar os reatores. Os próximos reatores eu acho que ajudam demais, tá? Os reatores de fissão aqui. Porque eles vão dar ótima produção de energia. Só que antes, galera, né? Por mais que não seja o ideal, eu estou achando realmente que nós vamos pra... Cadê? Exploração, colonização ou não? Eu quero transporte. Perfeito. Base transport system. Tá? Eu vou precisar desse compartimento de transporte passageiro. A gente vai precisar disso aqui. Tem algumas outras coisas que a gente quer. Eu quero fazer turismo basicamente agora, galera. Daqui a pouco a gente vai achar alguma coisa pra turismo. E seria legal a gente começar a brincar com isso. Recriação. Aqui. Base crew? Não. Base recreation system. Vamos precisar desse sistema aqui de recriação. Certo? Depois, galera, de recriação... Tá faltando algumas coisas. Research, diplomacy... Medical system, storage and transport... Aqui já foi, né? Tá faltando alguma coisa que eu não me lembro agora. Isso que dá ficar muito tempo sem jogar o jogo. Não é construção. Damage control, damage control. Eu acho que... Eu acho que tá faltando, galera. Os tipos de nave... Pera aí. Deixa eu achar aqui um segundo, galera. Beleza, galera. Olha só. A gente tem basic civilian chips aqui, né? Que me permite construir algumas estruturas de naves civis. Só que eu preciso dessa aqui. Por quê? Porque eu preciso daquela ali, ó. Small passenger chip. Tá vendo? Então, isso aqui também é uma das coisas que eu quero construir. A gente paga um custozinho aqui pra habilitar ela, certo? E, salvo engano, tá faltando mais alguma coisa. Pera aí. Beleza, galera. A outra coisa que tá faltando é isso aqui, ó. Resource station. Porque nós temos que descobrir como que se faz uma estrutura pra resource também. Tá vendo? Então, a gente vai ter tudo o que é necessário construindo aqui o resource station. Perfeito. Ok. Então, todas essas coisas que são necessárias pra simplesmente construir bases pra turismo, né? Isso aqui vai ser muito bom. Dá uma bela grana no início. Vai fazer uma grande diferença pra gente. E depois disso, galera, nós podemos tanto ir pelo warp field quanto pela fissão. Vamos habilitar aqui já o warp field, eu acho. Habilita aqui o warp field e depois o nuclear fission. Pronto. Então, isso aqui é a nossa kiwi. Deixa ela acontecendo aí. A gente não vai olhar pra ela por um bom tempo, certo? Beleza. E agora, galera, nós temos que vir aqui no design, né? Cadê? Tip construction. Design. Perfeito. O primeiro design que eu quero modificar é justamente minha nave de construção, certo? Eu vou fazer um upgrade nela. E nesse upgrade, galera, nós queremos colocar exatamente o skip drive. Que é o único drive que a gente tem, tá? Justamente pra gente andar mais rápido aqui. Ele tá recomendando aqui um defletor, né? Ok. Is greater than who allows. Ok. Tá maior do que deveria ser, né? Do que poderia ser. Eu estou gastando 491 de espaço, que ele só pode 475. A gente tem que tirar alguma coisa. A gente vai olhar aqui. Cara, por que você tem crew system aqui desse tanto? Precisa disso tudo? Pior que precisa, né? Tá. Deixa eu colocar o crew system aqui de volta. Perfeito. Deixa eu ver o que eu vou tirar. Tá sem energy collector. Pior que tá. Eu gostaria, sim, de ter um energy collector aqui, pelo menos. Toco um energy collector aí, por favor. Pra ajustar a energia estática. Porque a gente vai ter que tirar alguma coisa daqui, galera. Deixa eu ver o que a gente vai tirar um segundo. Ok, galera. Não deu pra melhorar muito além disso aqui, né? Porque eu tenho que manter meu limite abaixo. Isso aqui é o tamanho, né? Eu tive que adicionar mais um reator pra gente ter energia o suficiente pra andar na velocidade máxima com a nave de construção. Geralmente a nave de construção é um pouco mais lenta mesmo, no geral, tá, galera? E eu não queria sacrificar muitas células de combustível aqui, porque senão a distância que a gente consegue percorrer é pequena, porque a gente não tem tanto combustível pra ir longe, né? Então isso aqui é a nossa space dock. What? CST? Isso aqui é a nave de construção? Ok. Eu vou colocar construction mark 2, né? Olha a mark 2. Construction 2. Perfeito. Ok. Vamos salvar aqui e agora nós temos a nossa nave de construção, né? Construction 2. Perfeito. Ok. Legal. Então é a primeira nave que a gente fez upgrade, né? Eu quis mostrar pra vocês mais ou menos o microgerenciamento de uma nave dessa. E aqui, galera, eu vou selecionar essa nave de construção agora. Cadê ela? Ok. Essa nave aqui e eu vou mandar que ela seja... Ah, ela tá em construção ainda. Ainda não foi construída. Oh, fuck's sake. Sério? Porra, meu. Não, pera. Isso aqui é um mining shape. Eu quero a minha nave de construção, pô. Tá bom, galera. Eu tava clicando no lugar errado, tá? Deixa... Aqui. Nave de construções. Aqui e aqui. Perfeito. Ok. Você tá automatizada. Eu não quero. Quero você manual, por favor. Por favor, fa... Oh, God. Será que você foi... Não. Ainda bem que você tá aqui. Perfeito. Ok. Por favor, faça retro... What? Por que o retrofit aqui não tá automático? Morre pra cá. Cadê o retrofit? Ah, tudo bem. Tava aqui, galera. Retrofit. Antigamente ficava aqui. Eu acho que eu tô confundindo com o Distant World Universe. Esse é o problema. Então, retrofit, por favor. Perfeito. Ok. E agora nós vamos fazer os devidos retrofits. E, galera, pra simplificar aqui as situações, né? Não. Na verdade, não. A nave exploração também eu vou mexer um pouquinho nela. Essa aqui é uma das principais naves que nós vamos utilizar, tá, galera? Então, por isso que eu vou ter um certo carinho especial aqui nela. Então, basicamente, eu vou tentar tirar uma célula de combustível. Eu vou tentar colocar o nosso skip drive. Oh, crap. Foi sem querer. Mais uma célula de combustível, por favor. A gente quer ter distância. Nosso superdrive não é o suficiente pra andar na velocidade máxima. Perdão. A quantidade de energia que a gente faz. Tá vendo? Aqui, ó. Nossa quantidade de energia que a gente tá produzindo. Eu vou precisar de mais um reator de energia, por favor. Pronto, ok? Agora a gente tá andando a 10k. Infelizmente, eu acho que isso ocupa espaço demais, né? O que não é o ideal. Contudo, a gente consegue tirar simplesmente um escudo aqui. E isso já fica no ok, certo? Beleza? 22 milhões de range. Essa nave aqui tá ok. Eu vou deixar esse plasma torpedo aqui. Nem precisa, porque é uma arma tão inútil nesse início. Mas tudo bem. Vamos salvar aqui. Isso aqui vai ser a nossa X2. Basicamente, exploração 2. Certo? Perfeito. Salva aí, tranquilo. Então, a gente tem a X2. E agora, galera, as demais coisas aqui. Por exemplo, a Small Fighter. Eu simplesmente vou fazer upgrade. E eu vou adicionar o Script Drive. Small Fighter, galera, é uma nave que o setor privado utiliza, certo? Então, Hyper Drive, eu adicionei. Ele já tá feliz, então tá ótimo. Eu não vou mexer nele. Tá aí. Escort. Escort é uma nave militar inicial. Eu nem vou mexer nela, porque a gente não vai fazer Scorts agora. Mining Ship. Mining Ship. Mining Ship. Nós vamos também simplesmente adicionar aqui o Skip Drive. Em um lugar de célula de combustível, aparentemente. Iris. Olha, iris. Lugar de uma célula de combustível, que é uma porcaria. A distância que esse cara aqui vai conseguir percorrer é bem pequeno lá. 19. Na verdade, tem que ser menor, né? Tá bom? A gente tira aqui um... Tira esse Standard Armor, por enquanto. E eu quero colocar um Direcional Thrust aqui no lugar de um Ion Engine. O Direcional Thrust permite que ela gire mais rapidamente. Mas de maneira mais... Eu diria melhor, vai. Ok. Vamos salvar essa nave aqui também. Mining Ship nível 2. Resort Station. Small Space Port. Não. O restante eu não quero modificar nada. Certo? Certo. Eu acho que tá tudo modificado aqui. Quem deveria modificar? Perfeito. Então, vamos fechar aqui. Nós vamos ganhar uma grana agora. Repara. Ah. Importantíssimo. Nós queremos, nesse momento, construir algumas naves. Justamente naves de exploração. 1, 2, 3, 4... 5, acho que 5 naves de exploração é os... É muito. 5 naves de exploração é muito. Cancela. Cancela. Vamos construir mais 3 aqui. E vou precisar de mais uma nave de construção, eventualmente. Certo? Oh, crap. Sério que eu perdi a grana do mesmo jeito? Oh, no. Opa, não. Não tinha perdido, não. Ok. E agora eu quero uma nave de construção aqui, por favor. Construction Ship. Perfeito. Ok. Legal. Outra coisa que nós queremos é vir aqui na nossa nave de exploração que nós já temos, que é essa, né? Galactic Price. Que é uma nave de exploração. Se ela ainda está nível 1, vou mandar ela também fazer o Retrofit. Legal. Então, a Illusion Mining Ship aqui, ela está sendo construída. Que é uma porcaria. Aí vai vir nave de exploração. 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 A Construction Ship está sendo construída. Eu quero saber quando que minha nave vai ficar pronta. Deixa eu ver. Ela já está sofrendo Retrofit ali. Certo? Beleza. Ok. Se é que ela já não foi. Eu queria ver a sua fila de prioridade. Você está fazendo uma nave de exploração. Ok. Mining Ship. Mining Ship. Small Fright. Small Fright. What? Não sei. Deixou a Yard. Pronto. Agora você está pronto. Certo? Certo. Então, agora, galera, nós vamos construir uma Mining Station aqui. Justamente para começar a pegar combustível. Beleza? Tranquilo, né, galera? Além disso, essa nave aqui, que é uma nave de exploração, ela já está no nível 2. Aparentemente já está. E eu quero justamente fazer Survey neste lugar aqui. Venha fazer Survey, né? O que é Survey, galera? É justamente olhar o que tem aqui. O lado ruim é que esse planeta aqui tem alguém lá dentro, né? Hyperjump, finalmente. Já tem um tempo que a gente está fazendo a Hyperjump. Repara a velocidade que ela veio, galera. Vocês repararam a velocidade que ela veio? Deveria ter mostrado para vocês. Mas, enfim. Cadê a nossa... Cadê a nossa nave de construção? Por que você está tão lenta assim? Você estava pegando o que você tinha que pegar. Cadê? Faz o Jump. Olha lá. Olha que coisa maravilhinda, galera. Jogou aqui rapidinho, né? E agora vai fazer a nossa estação de minério ali. Para começar a extrair justamente esses gases aqui. Caslam, como eu disse para vocês uma coisa. Extremamente importante. O que você tem aqui ao redor? Você tem algumas naves aqui. Interessante. Na verdade, esse cara aqui não está tão atrasado assim, não. Ele está bem, na verdade. Bônus de cenário. Aonde? Nesse planeta. Legal. O que significa que a gente pode fazer uma estação de turismo ali, né? Pelo menos poderia, né? Em teoria. Tem uma nave de mineração. Olha só. Ela é nível 1 ainda, está vendo? Está indo lentamente lá para o outro lado. Tranquilo, né? Enquanto isso, você também já foi construído. Está parado aqui. Deveria. Não. Você está sendo construído, na verdade. 78%. Ok. Para esquecer construído, você já está em 76. Chegando em 100%, a gente consegue navegar com ela, né? Uma coisa que é importante, que eu acabei não mostrando para vocês. Deixa eu vir nessa aqui. Repara que ela tem um range, está vendo? Essa setinha até onde ela pode ir e voltar, certo? Nova nave de exploração construída com sucesso. Ela não está automatizada. Eu nem pretendo automatizar. Não quero que você venha fazer esse survey aqui. Eventualmente, a gente automatiza uma ou outra nave, certo? Mas, por enquanto, essas naves aqui, eu quero microgerenciar elas para justamente fazer isso aqui mais rápido, né, galera? Esse planeta aqui, definitivamente, é um planeta não habitável para a gente. Esse planeta aqui seria um planeta habitável para a gente. Qualidade de 75, está vendo? Ela é bem, bem, bem hóspeda, né? Só que ele é... Que tipo? Savana. Eu não acho que a gente consiga morar em Savana, só para deixar claro. Inclusive, dá para ver isso aqui na parte colonização, cadê? Colônia, nova colônia, está vendo? 0% de sucesso, 0% de sucesso, né? Chance nenhuma de sucesso de colonizar, né? Novo espião surgiu, tranquilo. Eu não vou mexer com os espionais, galera. Eu acho bem chato essa parte do jogo, mas, enfim. Tem gente que gosta. Você está sem missão também, ok? Nós descobrimos alguns recursos ali. Maravilhoso. Você ainda está sendo construído, ok? É só isso? Só isso? Você já está sem missão, né? Então, venha para cá. Vai surveio ali, tranquilo. Vamos começar agora explorando nossos lugares aqui, tá certo? Ainda falta um pouco para explorar, tranquilo. 92 segundos ali para explorar. Você está sem missão, mas porque você está sendo construído, tranquilo. Precisa depois das nossas naves de construção também. Repara que aqui, galera, a gente já está minerando aqui, tá vendo? Legal. O que significa que nossa navezinha de construção, ela está sem missão aqui, tranquilo. Eu poderia começar a minerar isso aqui. Aqui eu tenho Tidereals, que é uma coisa que não apareceu aqui. Eu não quero pegar aquele Tidereals ali, não. Acho meio inútil. Vou ser muito sincero. Vou ser muito sincero. Eu acho meio inútil. E aqui a gente não vai conseguir fazer nada, né? Só posso atacar, bombardear, coisa desse tipo ali. Não é o ideal. Venha fazer refoo ali e pronto, né? Até porque quando você for construir alguma coisa em algum outro lugar, a gente tem que pegar os recursos que estão estocados aqui no nosso planeta e depois levar para o nosso lugar. Para o lugar que a gente quer. Você está sem missão. Você pode vir explorar por aqui. Pode servir nessa região aqui. Olha a velocidade, galera. Olha só que maravilha. Olha que coisa linda. Aqui, mano. Está carregando a bateria ali um pouquinho, né? A gente tem que carregar o jump, né? O hyperjump. Daí ela vem, ó. Olha a diferença de velocidade. A gente está percorrendo uma distância bem maior agora, uma velocidade bem maior, né? Muito legal. Ok? A gente está fazendo esse research aqui. Tem um monte de asteroides aqui. Geralmente tem algum recurso decente, né? Geralmente tem algum recurso decente. Deixa o Thaiderius de novo. Que mé. Tá. Deixa eu automatizar esse cara. Autoexplore. Pronto. Por favor, falta faça a exploração automática. Justamente porque eu sei que ele está próximo aqui a asteroides. Então, ela faz aquilo ali um pouquinho mais rápido. Tranquilo. Você está sem missão. Legal. Então, aqui já foi completamente pesquisado. Não tem recurso aqui. Não faz nem sentido. Bom. Não tem. Não tem, né, galera? Se não tem, quem sou eu para dizer que tem? Aqui tem uma estação de coisa. Vamos fazer survey ali. Tranquilo. Mais um monte de estação de asteroides ali. Estação não. Um monte de asteroides. Onde? Tá. Agora ele vai pesquisar essas coisas aí. Ele perdeu um tempo. Tem mais alguém sem missão? Você está sem missão. Está sendo construído também. Então, está de boa. Vou deixar auto-explore nesse cara aqui também. Para garantir que a gente está explorando as coisas corretamente. Perfeito. Ele está vindo explorar justamente... What? Não faz sentido. Por que você veio fazer refill aqui? Não faz sentido nenhum. Mas ok. Legal, galera. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse primeiro episódio. Acho que já deu para entender mais ou menos o primeiro episódio do que está rolando, né? O que a gente achou? Deixa eu ver. Mais um pouquinho aqui. Uou! Um monte de cuprica aqui. Mebner. Eu estou um pouco preocupado que a gente não está achando aço, tá? Aço é um recurso, assim, insanamente necessário para o início do jogo. Aço, cuprica, coisas desse tipo. É muito necessário. A gente tem alguns asteroides. Eu acho que, eventualmente, nós vamos encontrar alguma coisa nesses asteroides, né? Inclusive aqui, eu já tenho um pouquinho. Está vendo? E talvez a gente tenha que sobreviver desse aço que a gente está achando, certo? Aqui tem um pouquinho de cuprica e tal. Talvez a gente tenha que construir algumas estações aqui que consiga minerar todas as asteroides. Vou encerrar. Mais pra vocês, vocês comigo. Um abraço do ar. Até mais. Tchau, tchau.